Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Bom demais estar com vocês nesta sexta-feira no Converso de Mulher. Muito, muito bom. E hoje nós vamos conversar sobre o quê? Amizade. Olha, essas meninas são maravilhosas. Agora isso tudo porque nós vamos estar aí num dia. Daniela Azevedo, segunda-feira é o dia da amizade, é isso? Segunda-feira é o dia do amigo. Ah, é o dia do amigo. Agora que coisa, hein? Tem dia pra tudo. Dia do amigo não é todo dia, gente? Todo dia. Ontem foi o dia do cantor, por exemplo. Ontem foi o dia do cantor? Foi. Gente, hein? Joyce, parabéns. Parabéns. Nem eu soube. Parabéns. Muito bom. Ó, Joyce Bernardo com a gente. Neide Pires com a gente. Pastora... Pastora Márcia Pereira com a gente. Pastora Gisela Xavier com a gente. Tinha um programinha de hoje muito legal. E você? Você é de casa? Boa vida, amiga. Não é? Amiga de casa. Ó, gente, conversar sobre amizade é alguma coisa que é muito legal a gente estar pensando nesse assunto. Porque muitas vezes a gente está achando que está investindo mesmo, Neide Pires, naquela amizade. E não está, está sobrecarregando, sabe? Está exigindo que a pessoa não pode dar. É hora de ficar atenta a isso, né? Para poder curtir. O que é ser realmente um amigo? Exatamente. Eu sempre penso da seguinte forma, o amigo, nosso coração elege, pronto e acabou, né? É aquela coisa que você gosta da pessoa e você se sente confortável com ela e você partilha a sua vida, né? Você abre seu mundinho, abre a janela, né? Então, isso é tão legal, eu acho que é tão, tão salutar, tão, tão bom. Acho que Deus não nos fez para que a gente ficasse só. Então, acho que esse papo aqui vai render muito, né? E é muito importante a gente estar ligado nisso também, no oposto, né? Não sufocar ninguém. É porque isso é que é tão bom assim, a gente tem a tendência de... De super, é, chegar num estágio de, de repente, extrapolar o limite, né? Então, sabe a hora de chegar, sabe a hora de sair, é sempre muito bom. O famoso simancolo. É, e hoje está ficando assim cada vez mais interessante, né? A forma como as pessoas exigem uma das outras, padrões de amizade, né? Exigem das outras, olha, só acredito que você é meu amigo se for dessa maneira que eu já planejei. E é tão complicado e interessante. Eu acho que a palavra talvez seja essa, interessante. É interessante. Toda essa exigência. Uma gatinha de surpresa, né? Não é? É. É, porque você acha que estava indo tão bem e, de repente... O que aconteceu? Puxa, eu estava indo tão bem e, de repente, de repente, de repente, de repente... Que interessante. Neide Pires está seriamente colocada na nossa reunião hoje, analisando... Estava pensando que você estava falando. Fala. O que a gente espera de uma amizade? Alguém que você possa confiar, contar com aquela pessoa. Não necessariamente estar junto todo o tempo todo, toda hora, porque... Às vezes você está longe, sabe que pode contar com aquela pessoa que está longe, né? E acho que é um pouco isso, né? De confiar e poder contar, mesmo que esteja aqui do meu lado. Mas eu sei que eu posso contar com aquela pessoa. No momento que... É muito fácil você ter amigo, não... Quer dizer, aquelas falsas amizades, no momento que está tudo bem, no momento de alegria, está tudo ali, né? No momento que você pode contar de verdade, uma dificuldade. Com quantos você pode contar de outro lado? Pode contar nos dedos. É verdade. É. E pra que mais que os dedos na mão? É. Pra que, né? Pra que ter... Pra que ter onze dedos? É, exatamente. Doze dedos. Tá bom, cinco. Tá bom, gente. Tá, tá. Tá, tá. Olha, então é o seguinte. Nessa semana a gente começou falando sobre dias difíceis, tá? Dias difíceis. E aí nós vimos que os dias difíceis, eles realmente acontecem. E eles existem, e ninguém pode ficar fingindo que eles não estão aí, na verdade. Inclusive, a sua fé em Deus, colocada em Deus, ela não é burra. Ela sabe exatamente que a dificuldade está ali. Entretanto, eu já disse isso pra você e repito, pra que você assimile isso muito bem, que a sua fé sabe que o problema existe. Ela absolutamente entende que o problema está ali, mas Deus é maior do que aquele problema. Ponto. Então, assim, você não nega que o problema existe. Não nega que o dia está difícil. A situação está complicada. Você não nega isso. E foi isso que a gente viu abrindo a semana. Agora, falamos desses dias difíceis e entendendo que nesses dias difíceis, Deus tem planos pras nossas vidas. Mas, eu acho isso maravilhoso. Porque, muitas vezes, nós achamos, e eu já disse isso aqui pra você, que é num momento difícil que você esteja passando, ou que o mundo esteja passando, muitas vezes a gente acha que Deus foi pego de surpresa. Como quem diz assim, olha, nossa, aconteceu essa dificuldade com a minha filha. E agora eu não estava esperando isso. Hum, o que eu vou fazer? Não. Nenhuma dificuldade vai surpreender Deus. Nenhuma dificuldade das nossas vidas. Não, 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 não. Jesus, inclusive, deixou claro isso em João, no capítulo 16. Olha, no mundo vocês vão ter aflições. Tem de bom ânimo. Paulo, inclusive, fala isso em 2 Coríntios, capítulo 4, que esse tesouro que é a vida do próprio Deus em nós, que somos vasos de barro, ele está ali presente. Então, nós somos perseguidos, mas não somos destruídos. Nós passamos por dificuldades, mas não somos aniquilados. Isso é porque aqui a gente tem visto na palavra do Pai, que a dificuldade, ela é, para quem está em Cristo, contido em Cristo, ela não é uma hora de destruição. Ela é uma hora de experiência com Deus. Então, em dias difíceis, não pense, Deus foi pego de surpresa. Não. Ele já tinha planos para cada momento da sua vida. Para o momento difícil também. E Ele já providenciou tudo o que você precisa. Eu tenho dito aqui para você o seguinte, que não é uma coisa que é para você só não. Isso é desse pão eu tenho me alimentado. Antes de você entrar nesse dia difícil, Deus já sabia o final. Ele já sabia como ia terminar. Ele já sabia como ia terminar. E aí, se Ele já sabe o final... Por isso é que Ele colocou assim, o que vai acrescentar na vida de vocês ficarem preocupados? Não acrescenta nada. Então, olha só, não se preocupa não. Não se preocupa não, que o Pai, Ele sabe tudo sobre tudo. Nem o cabelo de vocês, sabe, cai umzinho. Gente, tem gente de pouca telha, mas tem gente de muita telha. Tem gente que tem muito cabelo. E você imagina, o cabelo de quem tem muito, cai umzinho e Deus sabe. Olha que coisa. Agora, tem gente que tem pouco cabelo e às vezes sabe até quantos tem. Mas antes de até aquele que cair, Deus já sabia. E já tinha tudo planejado. A palavra para o nosso Deus é cuidado. A palavra para o nosso Deus é atenção. A palavra para o nosso Deus nessa hora de dificuldade é que Ele é aquele que se chama o teu descanso. Então, olha só, em Isaías, no capítulo 30, o Senhor, Ele nos orienta no seguinte. E eu quero que você preste bastante atenção que, em você mudar essa mentalidade de que Deus está longe, Deus não ouviu, Deus está ausente, Deus está aqui. Como eu falei para você aqui, que uma pessoa escreveu no Facebook, Deus está em silêncio, eu não acredito em um Deus mudo, no Deus silencioso. Eu não acredito. Eu acredito que nós nos distanciamos da sua palavra e por isso não ouvimos a sua voz. Mas eu acredito em um Deus que o tempo todo tem direção, tem uma fala de acolhimento, tem uma fala de direção, tem uma fala de esclarecimento, porque a sua palavra está presente nas nossas vidas. Então, Ele diz assim, nesse texto, para a gente, sabe, no arrependimento, na mudança da mentalidade, unida a minha palavra e no descanso, é que está a salvação de vocês, no dia difícil. Usa esse tempo para que a sua mente esteja se transformando cada vez mais na mente de Cristo. e se transformando. Usa essa hora difícil, sabe para quê? Enquanto está todo mundo na hora difícil, atarantado, você está de descanso, você está descansando. Sabe por quê? Porque o nome do teu descanso é Jesus. E aí, o Senhor continua na quietude e na confiança. Sabe o que tem na quietude e na confiança? O seu vigor. Para que correr para um lado e para o outro? Quietinha, quietinha. Sabe? Diz isso. O teu espírito pode dar esse comando para a tua alma. Te aquieta, te aquieta, te aquieta a mente. Aquieta, coração. Porque nessa quietude, nessa tranquilidade, está um vigor aí. E é isso que nós vamos orar. Você agora vai se acalmar. Você agora vai tomar a decisão. Eu vou me acalmar. Eu não vou ficar aqui com a minha mente agoniada, pensando e tentando elaborar um plano, um projeto. Eu vou me acalmar. Eu não vou ficar aqui tirando conclusões precipitadas. Eu vou me acalmar. Eu não vou ficar aqui pensando no enterro enquanto eu tenho um Deus de vida. Eu vou me acalmar enquanto eu estou aqui pensando na tragédia, esmiuçando como é que vai ser o desemprego, a falta, a ausência, o desprezo. Não, eu vou aqui me acalmar, acalmar a minha mente, trazer ela cativa a Jesus, que tem planos de paz para mim. Essa hora difícil não será uma hora de perturbação na sua vida. Será uma hora em que Deus vai te mostrar o caminho por onde você vai seguir. Ele vai te acompanhar de perto. Então descansa. Recuse agora toda e qualquer aflição vinda do inferno para fazer um movimento aí na tua vida, um movimento de precipitação. Sabe, o inferno vive o tempo todo com investidas para empurrar você a se precipitar. Eu costumo dizer o seguinte, quando Satanás ele não consegue te parar, ele te dá corda. É isso. Quando Satanás ele não consegue te parar, ele vai dar corda para você e se enforcar. Mas o teu Deus te diz, acalme-se filha. Eu estou no controle do que você não pode fazer, eu vou fazer. Onde você não pode agir, eu vou agir. O que você não pode prever, eu já sei. E ele diz, te acalme filha. Sossega o teu coração. Tenha um momento certo para você. Tenha a porta certa para você. Tenha a instrução certa para você. Deus está presente. Você crê nisso? Ora comigo o texto que está aí no vídeo. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso santo, o nosso soberano. Ele diz, no arrependimento, e arrependimento é metanóia, mudança de mentalidade. No descanso também está a salvação de vocês. Na quietude, em ficar quieto. E ver que só o Senhor é Deus. Na confiança nele está o vigor da gente. E é nisso que nós confiamos, Pai. Muitos não querem isso, Senhor. Mas nós queremos, Senhor. Nós acatamos a tua instrução, Senhor. E no nome de Jesus, esse momento difícil, esse momento difícil, Senhor. Nós estamos aqui em disposição do Senhor. Pode trabalhar, Senhor. Pode agir nos lugares que nós precisamos que tu haja, Senhor. Nessa hora de dificuldade, Senhor, é a hora propícia. E que o nosso coração está maleável, está na tua mão, totalmente entregue. E nós queremos, Senhor, que não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado. E nós queremos te dizer que tu pode fazer, Senhor. Tu pode fazer. Tu pode tirar tudo que não pertence a ti da nossa mente. Tu pode, Senhor, trabalhar nosso coração e esvaziá-lo de tudo que não vem de ti. Tu pode agora, Senhor, refinar a nossa forma de ouvir. Tu pode agora aprimorar a nossa mente e unir a tua. Tu pode agora, Senhor, trazer para esse tempo de dificuldade tudo o que o Senhor quer fazer. Tudo o que o Senhor quer trabalhar. Nós estamos aqui, Senhor, confiando no Senhor. E vamos tomar a decisão de mudar de mentalidade. Unir a tua palavra. Tu és aquele que nos coloca no teu colo e nos faz ver acima dessa dificuldade. E nós te louvamos, Senhor. Recebe o louvor, a glória, a honra, Pai. Por essa minha amiga que está restituída, restaurada nesse momento, curada, guardada, abençoada nesse momento. No nome de Jesus, te louvamos. Amém. Não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado. Amém. Ele é nosso Deus. Confia. Acredita. E vive o melhor dele, mesmo nesse tempo difícil. Amém. Assim, vai para o intervalo, volta já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim.